Olá, Mega Drive Anjos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar fazendo aqui mais um pequeno inbox daquele nosso amigo, lembra? Que faz caixinha para jogos, etiqueta para jogos, o Erosanet. Ele mandou aqui para a gente, eu vi lá na página dele no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição também caso vocês queiram comprar. Eu vi lá que além de trabalhar com alguns jogos, caixas, labels da Nintendo, ele também passou a trabalhar com alguns clássicos do Playstation. E ele começou a fazer bastante jogos, bastante coisas, mas artes, poxa, maravilhosas. E eu fiquei curioso, falei, poxa, vou comprar essa aqui porque era o Chrono Trigger, cara. O Chrono Trigger para o Playstation 1, para o Playstation 1, é mais do que um clássico. Então vamos abrir aí, vamos ver se tem o selo Eros de qualidade, que vocês já viram no outro vídeo que o cara arrebenta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, abrir devagarinho. Está bem fechadinho aqui. Vou abrir a pontinha aqui. Acho que eu corto minha mão, né? Eu sou muito habilidoso com a abertura desse estranho, não. Vamos lá. Mas abriu. Vou abrir direitinho, como sempre, muito bem embalado, né? Vamos ver aqui. De resto vazio. Aqui no plástico bolha e a gente já começa a ficar feliz, né? Só de ver que está bem embrulhadinho. Já dá para ver pela impressão que, poxa, deve estar show de bola. Agora com cuidado aqui, né? Para não dar problema em eu não estragar a encomenda aqui já, né? Acho que eu consegui abrir esse lado. Ó, abriu fácil. Deixar isso para lá. E olha aí, galera. Mais uma vez o que eu falei. Selo Eros de qualidade. Só aqui na caixa a impressão, vocês já estão vendo que é show de bola, né? Muito bem feita, bem legível, uma impressão bem legal. Vamos ver agora isso aqui por dentro, né? Vamos abrir aqui. Vamos ver onde é que abre direitinho. Abre aqui por cima. Vamos lá. Opa, vamos ver o que vem aqui dentro. Fechar a caixinha aqui direitinho para vocês. Hum, logo de cara aqui a gente já vê uns cards que ele falou que vinham, uns cards especiais. Papel fotográfico bem bacana. Que ele fez aí, para quem não conhece, esse é o Magos. Muito legal, muito legal mesmo. Muito bem feito. Bem trabalhado. Aqui é o Frog, né? Também do Chrono Trigger. Muito legal, muito da hora. Olha aí, muito bem impresso. Também papel fotográfico. Esse aqui eu esqueci o nome dele, cara. Eu acho que não sei se... Ah, tem ali, ó. Robô. Como é que eu vou esquecer esse nome, né? Muito bem legal. Olha o trabalho dele, ó. Não sei se está pegando legal aí na câmera. Não sei se a iluminação está legal, mas... Dispensa comentários, né, galera? Vou tirar esse cara daqui. Dispensa comentários. E aqui... Ele, né? Sempre ele, o Chrono. Olha que legal. Aqui o logo do Chrono Trigger, como tem em todos, né? Muito bacana. Os cards especiais aqui. Aqui dentro também, né? Além dos... Dos... Card, da caixinha, como eu falei pra vocês, né? Vem também, ó. Um mini poster, cara. Ó. Nem preciso dizer que a qualidade do papel é show de bola, né? Vocês podem ver. Vou dar um zoom aqui agora. Qualidade de impressão Melhor ainda. Chegar um pouquinho aqui pra trás pra ver se sai tudo no vídeo. Que legal. E aqui, vamos aqui. Né? Aqui o jogo em si. Olha a qualidade disso. Tentar tirar o brilho aqui. Bem bacana, né? Bem, bem, bem próximo ao original. Vamos abrir aqui. Olha a impressão de dentro. Como é perfeito, né? Deixa nada a desejar. Deixa eu dar uma sacudidinha aqui pra tirar. Vamos dar uma olhada no encarte aqui. Se tem double face. Não, não tem. É só... Ele é mais durinho, né? Mas é só... Não tem, obviamente, a parte de dentro. Porque senão isso aqui ia ficar o olho da cara. E ele vende por um preço bem bacana. Só vocês irem lá na página dele e vocês vão ver que é um preço bem em conta. Bem legal. Com certeza eu vou comprar. Óbvio, mais lá com ele. Aqui o CD. Olha a impressão do CD, velho. Não é nem impressão do CD. O CD foi adesivado também. Mas, cara... Não deve nada. Tira aqui, ó. Uma mídia bacana, boa. Mídia branca também. O fundo lá. A marca d'água. Show de bola. Vamos aqui. A Chrono Trigger aqui, que seria a trilha sonora original do jogo, né? Vocês podem ler aqui, ó. Chrono Trigger Original Soundtrack Version, né? Que é a versão original da trilha sonora do Chrono Trigger. Mesma coisa, a impressão. Mil por cento de qualidade. Vocês podem ver aí. Vamos abrir aqui. Mesmo esquema do outro, né? Obviamente, um completo outro. Mesmo esquema aqui da impressão do CD. Tá vendo? Muito bem impresso. Aqui também. Mídia show de bola. E na minha mídia opinião, mais uma vez, né? Vale muitíssimo a pena você estar conferindo aí o trabalho do nosso amigo Eros. Que realmente vende a um preço muito legal. Todo esse trabalho que ele tem, que ele faz. E a gente, se você, como é fã de Chrono Trigger, como eu, você vai ficar louco, né? Com isso tudo aí. Na melhor qualidade possível. Eros, muito obrigado aí. Por esse presentaço aí. Galera, até a próxima. Deixa seu joinha, seu curtiu aí no vídeo, que é importante pra gente. A descrição de compra do Eros. Vou deixar tudo aqui embaixo, como eu falei, né? Na descrição do vídeo. Muito obrigado por tudo. E até a próxima, pessoal. Curte nossa página e me larga o joinha aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.